Falando da maioria dos pais das mães, né, essencialmente as mães que são sozinhas, que não tem dinheiro no plano de saúde, ficam dependentes do sistema público, etc e tal. Vão e conseguem meia hora por semana de fono. Ai, que desespero. Meia hora lá, não sei aonde, mas meia hora de psicóloga e a cada 15 dias uma TO, etc e tal. Ou mesmo os pais que tem plano e que conseguem duas horas por semana, uma fono, etc e tal. Em comparação com a terapia cientificamente comprovada, diabo e tal, funciona isso? Não, não funciona. Não adianta. É achar que está sendo tratado, é se enganar. A terapeuta acha que está tratando e os pais acham que ali está sendo tratado, que serve para alguma coisa. Pensa comigo, Paulo. Tudo de difícil que você teve que aprender na sua vida. Vamos pensar em alfabetização. Quanto você teve que estudar, se dedicar, quantas horas a criança passa, desde o jardim, aprendendo a ter contato com as letras, depois uma apresentação. Passa três, quatro anos tendo contato com uma série de estímulos todos os dias, por cinco horas, para enfim ser alfabetizado. Isso crianças com desenvolvimento típico, sem alterações na capacidade de aprendizagem. Então, pensa que para tudo que é diferente, difícil, a gente precisa de muito treino e repetição. Para a gente falar, para a gente fazer uma série de coisas, a gente também precisa de uma quantidade de horas para isso. Porque o cérebro tem uma capacidade que chama neuroplasticidade, que é a capacidade dos neurônios de fazerem novas conexões entre eles, e de fazerem novos caminhos e de se reestruturar completamente. Então, o cérebro é capaz de mudar química e estruturalmente para aprender, para se adaptar ao meio, para, enfim, trazer informações novas. Mas isso é possível com muita repetição. Então, é como se a gente estivesse fazendo um trabalho de musculação dentro do cérebro. A gente precisa do estímulo certo, que também é uma questão. Não adianta, inclusive, um ponto é, ah, eu faço, meu filho faz 20 horas semanais, ok. Mas dentro dessas horas, quanto tempo de fato é dentro da sessão uma estimulação correta? Quanto tempo ali, ó, é entretenimento puro? É uma pessoa que sabe mais ou menos o que está fazendo? Está fazendo tentativa e erro, está ali fazendo só uma brincadeira qualquer que não tem como objetivo atingir as áreas e os circuitos certos do cérebro. Eu aprendi isso logo cedo, logo que eu fui lá para o mochilão na Europa, que um dia eu estava ali trabalhando com uma criança no chão, e aí no final do dia eles me convocaram e falaram, mas o que você estava fazendo? E eu achava que eu estava fazendo um programa de comportamento verbal, porque eu estava pegando um programa e tentando embutir na criança, ao invés de fazer o contrário, né, eu preciso personalizar e entender como aquela criança acessa o estímulo que eu tenho para oferecer e não o contrário. E aí ela não respondia e eu marcava lá no meu relatório, não realizou, não realizou, não realizou, e vamos para o próximo. E aí eles me perguntaram no final do dia, certo, mas qual a área do cérebro você estava tentando estimular? A área do cérebro? Sei lá, eu estava fazendo um programa ali comportamental, né, nunca tinha pensado nisso, mas tem circuitos específicos para se fazer isso. Por isso que os terapeutas precisam de muito treinamento, porque o tempo da sessão eles podem ficar uma hora dentro de uma sala, só que às vezes o aproveitamento dessa uma hora é cinco minutos, porque o terapeuta não sabe realizar as estratégias de aba com estratégias naturalistas, que hoje são as com maior comprovação científica, porque o terapeuta não soube prevenir comportamentos disruptivos, e aí a criança ficou desorganizada grande parte do tempo e ele preocupado em fazer manejo de comportamentos inadequados. Então, olha a confusão que dá e olha como é importante a gente ter equipes que saibam exatamente o que estão fazendo. Então, ter o número de horas, além de tudo, além de serem poucas horas, ainda importa muito o quanto de estímulo correto está sendo realizado naquela hora. Então, por isso que não tem muito jeito. Isso me angustia e me desespera, por isso que eu também faço cursos de capacitação e vou lançando coisas novas, porque eu tive a sorte de acessar muitos estudos, tive a sorte de ter muitas pós-graduações, de poder estudar muito. Então, eu acho que eu tenho como obrigação passar isso adiante, por isso o canal do YouTube, e por isso eu sempre que consigo explico, vou para o chão, mostro como se pode fazer, porque não tem outro jeito sem ser o caminho da capacitação. E para os pais não ficarem reféns, a gente precisa continuar falando e lutando por mais horas, por mais horas de intervenções adequadas. Mas enquanto isso, não tem outro caminho sem seus cuidadores se capacitarem. Para o pai e para a mãe que não tem recursos para pagar um plano de saúde, se quer para pagar um plano de saúde, para o pai e para a mãe que estão na fila do sistema de saúde, tentando conseguir, etc e tal, é duro, mas a gente tem que dizer, não funciona, essa é a verdade. Mas aí a gente pode oferecer uma alternativa para ela do tipo, isso é eficaz do tipo, mãe, enquanto isso, procure você se capacitar, procure você, dá para a gente oferecer isso? Exatamente, essa é a alternativa, é a única alternativa. Não funciona, não tem jeito, é se enganar, achar que em uma hora, duas horas, precisa de uma ou duas horas por dia, por período, se a mãe consegue se capacitar, e o pai, pensa só, e consegue em cada um sentar 30 minutos para brincar, parar a vida ali, largar o celular num canto, ficar em função direta ali de se conectar com essa criança, 30 minutos cada um por dia, um de manhã, outro à tarde, já são 7 horas de estimulação correta no final da semana. E isso funciona? Isso funciona, isso com certeza funciona, comprovadamente funciona, pela literatura científica e também pela minha experiência própria. Olha, eu nunca vi um caso de sucesso sem pais, altamente engajados, altamente engajados. Então, que buscam cursos, capacitações, que maratonam ali meus vídeos do YouTube, porque ali eu falo muita coisa. Dá para aprender e reproduzir em casa. E quando eu falo um caso de sucesso, Paulo, não estou falando uma criança que era nível 3 e passou a ser nível 1. Claro que isso é muito legal, mas eu falo caso de sucesso, um caso de uma criança que tinha muita angústia, dificuldade de se comunicar, comportamentos disruptivos, e que agora é uma criança feliz. Uma criança que teve pais que entenderam o seu jeito de ser, uma família que teve recursos emocionais e condições de se unir, porque isso é muito difícil. A família precisa se unir, precisa jogar junto. Tiveram condições de fazer isso e de aprender a como vamos lidar e estimular esse nosso filho, que mesmo que continue sendo nível 3, igual os meninos, igual o Arthur. Mesmo sendo nível 3, eu vi vocês aqui o tempo todo, que eu fiquei com vocês, vocês extremamente felizes, os dois, você e ele. Um menino super amado, todo mundo ama, todo mundo fica junto, ele carinhoso, ele feliz o tempo todo, porque ele é entendido, porque ele é valorizado, porque ele é um ser que é importante no meio que ele vive. Legal. Eu queria frisar isso, assim, pra você que tá em casa assistindo a gente, mãe e pai, Maíra, você me permite frisar isso, que eu acho importante, porque a gente sabe que a mãe e pai tá em casa, ah, mas a gente não tem tempo, eu ouço assim de manhã, ah, eu não vou pra baixo, eu não consigo 20 minutos pra tomar, o que eu queria era entrar embaixo do chuveiro, minha água quente, ficar 20 minutos com a água caindo na minha cabeça, não pode, não tem tempo pra isso, a gente sabe disso, a gente acolhe essa dificuldade. E a gente tá na fila do SUS esperando ser chamado, gente, a mensagem é a seguinte, não tem solução fácil, não existe solução fácil. E talvez a melhor solução, não adianta você esperar o SUS te chamar pra você fazer meia hora por semana, talvez o caminho melhor pra te propor é esse, ah, teu filho foi dormir, tá morto, descansado, cara, liga o celular, vai assistir uns cursos, vai fazer, procura você se capacitar, porque é isso, não tem outro caminho, não tem outro caminho, vai se capacitar, você pode ser essa teia do seu filho.